Estamos de volta caros amigos aí, canal clandestino channel mais uma vez com vocês aí Perdidos na madrugada, bom fizemos lá o desvio da... do último vídeo aí né, a gente tava no... Cheguei aqui na A3, olha só a bagunça aí pra chegar lá né, essa aqui seria mais ou menos o ponto onde eu tô Bolinha, pauzinho, bolinha, pauzinho, bolinha, pauzinho, o supermercado é aqui né E se eu não me engano aqui é onde tem a polícia, que não pode virar aqui à direita, aqui no portão do supermercado Porque tem uma polícia bem aqui assim ó, bom lá, bom descobrir né Ó o senhor, ele tá viajando com o filho dele, o moleque tá ali escovando os dentes, viajando com o pai, bom demais né Aí é bom demais Quatro e meia da manhã, o moleque tá de pele escovando os dentes na beirada da rodovia Aí cresce bruto mesmo Faltam aí 17 milhos aí pra chegar lá na destinação Esse aqui já é o terceiro... terceiro vídeo né Terceiro capítulo aí já da novela Pra macho Tchau Tchau Um amigo meu já atrás vai me mandar uma mensagem É, tu seguindo o seu canal e tudo mais Legal rolar o bordão lá de novela pra macho Só que Nós assistimos novela pra macho, mas lá em casa quem incomoda é a patroa E o White Tamo junto Fora nós da Rádio Machão, mas lá dentro de casa quem comanda é elas né Aí o Marmanche pia fininho Tá faltando isso, sim senhora, sim senhora Vou lá comprar agora E vai rápido, tô indo Já foi? Já tô voltando Tinha um psicólogo lá na empresa onde eu trabalhei, lá na Itália lá Que o Michel é gozado pra caramba É daquilo que de vez em quando ele ia conversar com a gente lá pra ver se o cara tava tranquilo né Se o cara tava... se o cara não tava espirocando né Tipo de coisa assim né Escólogo no trabalho Só que o Michel é gozador pra caramba É bem gozador Ele falava sempre Esses aí ó Cê tá vendo esses machão aí Que briga, que gosta Que isso, que aquilo Que gosta de mandar Isso aí em casa menino Isso aí Chega em casa já chega com a vassoura na mão Porque a patroa põe ele na rédea Puxa cabra duro fora Vai dentro de casa minha amiga A dona Maria lá põe ele na rédea mesmo Ele era gozador demais que a cara lá Toda vez a gente ia conversar com ele Era muita risada Mas muita, muita risada Fala assim ó Bicho, mas cê é psicólogo ou cê é comediante Não, mas Eu não tô aqui pra te dar Ou melhor O meu trabalho não é Escrever receita Ou falar que cê tá doido da cabeça Ou isso aqui O meu trabalho é Fazer você descontrair né Tipo assim Desabafar, descontrair E ao mesmo tempo eu tô vendo Se Cê tá doido ou não Claro Então cê não é psicólogo, cê é psiquiatra Gente boa ele Gente boa E ele tinha essa Ele era invocado Que esses Esses rapazes lá Que eram os machão né Ele sempre foi invocado com eles Bicho abaixa a bola Porque só vou ligar pra dar o maria lá Cê fica dando uma de gostosão aqui fora Mas lá dentro cê sabe né E tem que comandar mesmo Mulherada tem que dominar mesmo Sem mulher a gente não é nada Nada Sem mulher não é nem cor Não é precisa delas Essas placas amarelas aí já tá Desanimando já Ai meu Deus O que vai aparecer agora Vamos viajando Batendo papo aí Que foda Começando agora são 4h39 Começando a clarear aqui atrás de mim né Tô vendo aqui no retrovisor Começando a vir aquele clarinho Do sol nascendo Portsmouth Petersfield Resalto Resalto e viado Bom nas placas das rodovias lá Tava falando que aqui Deveria tá fechado né Enquanto tá 100% Vê se mantém assim né 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 Pô, e apesar que eu não coloquei Eu tô viajando com o navegador ali A impostação dele tá como prancha Step hill At the top He'll take A 31 Acho que é no fim da subida Aqui em cima, tem que pegar a 31 Uma milha e 31 ainda falta A preocupação minha É se estande de rotatório aqui pra eu fazer Altando Vai rolar um vídeo pra semana toda aqui Só essa viagem É novela Novela tem que ter sequência Quando o produtor lembra de colocar os vídeos na sequência Obviamente E tem essa também Acho que no topo dessa subida desse monte aqui Tem uma saída aqui Acho que é essa daqui, ó Vamos ver Tá escrito aqui no top de hill A31 Farnham Farnham Saí aqui Bom, está escrito aqui, passa por cima da rodovia E pega a A31 4h44 da manhã já Tchau Tchau Depois eu vou pegar um desvio Nesse lugar aqui Eu estou começando a lembrar mais ou menos dele agora Cortando por baixo aqui Para sair lá embaixo Ao invés de subir para cá de novo A estrada lá é legal também Opa, opa, opa Pagar aí, que diabo que aconteceu aí nessa bosta A luz desse lado da polícia deixa o cara ceguinho Acho que alguém saiu da estrada aí Tem um carro lá no mato, capotado lá no mato A luz da polícia deixa o caboclo ceguinho Não dá para ver nada Mais um capítulo aí com vocês Vamos encerrar esse aqui e começar outro Amanhã No canal clandestino channel Valeu galera Beijo na bunda, até a próxima e fumo